Muito bem galera, você está assistindo, eu estou narrando aqui, você está assistindo uma missão que um player me chamou, um player aleatório me chamou para fazer essa missão, e você está vendo o lesson nas orientações, eu cortei algumas partes, aqui eu já coloquei quando a gente estava dentro do veículo, eu estou pilotando, quem comanda o tiro sou eu, e você vai vendo aí que eu estava jogando o fino do fino, olha lá, dando só os tiros necessários, cada kill de soldados aí no caminho eu respeito, mas eu quero que você preste atenção no que vai vir a seguir, por isso que o vil é o que não fazer no golpe de juízo final, isso aqui você pode pegar para usar como regra não só no golpe de juízo final, você pode usar em outras coisas, a gente chegou, aí eu matei aqui os jaguar náutico com o míssel, o tanque não passa aqui a pé claro, e aí eu dei uma gafe aqui, eu matei os caras e continuo atirando. Vamos continuar agora que você vai ver o negócio, agora que o bicho pega, eu saí aqui do tanque, ele já tinha saído, estou escolhendo a arma que eu vou usar, vou usar MK2, sniper você tem que usar sempre aqui, não pode ser arma baixa, e ele já está usando lá sniper, aquele cara que eu vou matar ele mata primeiro, pimba, matou, aí vai vendo que nós dois estamos de sniper, Eu pensei, opa, já me animei porque o cara joga bem, porque aqui tem que ser sniper mesmo, só que eu peguei a arma com munição incendiária Por que eu peguei essa? Porque aqui não tem efetividade, o tiro está muito longe e o tiro de sniper teria que ser 3 tiros para matar, então a incendiária já acaba de dar o dano de tirar o HP do cara E esses inimigos aqui são muito fortes, eles estão com colete, capacete, é efetivo, atira e o cara morre Você já vai entender o que não é para você fazer Ou o que é para você fazer, eu tomei dano, olha o tanto de dano que eu tomei Eu estava com colete, nesse spray que o cara me deu, olha o tanto de dano que eu tomei E o cara deu sem mirar, o que eu estou fazendo agora? Eu estou rilando agora Eu estou rilando agora E o que você não deve fazer? Esse cara que estava jogando comigo Muitas vezes, cara, ele avançou, modo rambo, olha lá, lá vai ele Só que quando você avança até o meio ali, depois daquela máquina ali, olha Onde ele está ali, aparece mais cara lá E o cara que vai aparecer lá agora é um Jaggernaut, mano Ele fez certo, ele jogou uma mina, uma bomba adesiva, olha, já jogou lá E ele atirou em mim e quase me deu dano, olha Matei E agora que ele explodiu a bomba adesiva A gente está avançando Ele troca de arma, esse cara Para um serviço ter esse cara, você tem que trocar de, pelo menos, quatro armas Porque agora, sniper, você viu que eu peguei sniper Só que não vinha a cara agora Eu só estava vendo se mais algum ia aparecer, né Primeira pessoa é importante Eu acho que ele não estava de primeira pessoa, não dá para eu garantir, né Mas o ideal nessa missão é a primeira pessoa Para você ter mais precisão na mira Fica vendo um mapinha aqui embaixo, no canto inferior esquerdo Onde está aparecendo os inimigos Vou explodir aqui as caixas E vamos avançar Aqui o negócio começa a ficar mais sério Aqui, você viu que eu peguei a arma e vi que não ia ter efetividade e mudei para a sniper Olha o dano que esse cara me deu Olha lá Tentei dar headshot com a sniper Até com o teco, mas não rolou Enquanto ainda estou com o colete, eu estou tentando Quando o colete sumir Olha o colete aí azul ainda Pouco mais tem Quando o colete sumir, eu paro Olha, matei Você só mata quando aparece a contagem de respeito Eu tento acertar a HS naquele lá E parece que o cara sabe que eu estou tentando acertar a HS É, eu tentei dar pre-fire aí Não rolou E ele tirou o meu colete O outro acertou ele Eu parei para rilar Agora, enquanto eu estou rilando Isso que eu queria mostrar Pude até pausar o vídeo aqui Olha o dano de sinalzinho lá na frente vermelho E o cara avançou, irmão Olha isso, cara Vê no canto superior direito Canto inferior direito Vida da equipe tem uma Porque ele pôs no modo normal Não pôs no difícil Eu estou tipo narrando Mesmo tipo campeonato Mas, enquanto eu estava rilando Ele avançou E ele também tomou dano Eu estava escondido Ele estava exposto Como que o cara avança sem rilar, mano? Vai vendo Olha, tinha que continuar matando os caras Mas, olha, tem cara lá atirando Eu vou tomar cover aqui na canta esquerda Dê a volta para os jatos me proteger E, olha, olha o dano que eu estou tomando Vai vendo Mesmo bem posicionado, olha isso E lá vai ele, mano Olha isso, cara Exposto na frente dos caras Vidas da equipe está 1 ainda Você viu O que eu estou querendo dizer, galera? Ele está avançando Que nem um Ele está cavalando Avançando, avançando, avançando E não rila E aí Eu queria trazer para você Essa análise aqui De gameplay É isso que a maioria da galera Faz no juízo final Cara, avança Cara, você está andando Dentro do motichil, irmão Olha lá vai ele E eu healei Você viu Ele não healou A vida dele deve estar O verde pela metade só E aí, olha Fica vendo o que vai acontecer Olha, eu dei pré-fire Mas não pegou Não vai pegar Eu vi que nem ia pegar Parei E olha ele aí, olha Vidas 1 Vai vendo Olha o que ele vai fazer Ele vai tomar um tiro E vai morrer Por quê? Ele não healou Esse tempo todo Olha lá, mano Ele foi para o lado, galera Olha lá Olha no mapinha Olha ele lá Morreu Morreu Tem dois sinal lá na frente E ele saiu cavalando Sem ter rilado Esse tempo todo Não faça isso No golpe do juízo final E nenhum golpe, mano Você tem Tem que ter posicionamento E eu vou deixar aqui na descrição Um vídeo lá da playlist De vídeos não listados É Objetivo Diário Nesse vídeo você assiste Que eu dei várias dicas De posicionamento Eu estou falando com ele aqui E aí Agora a gente só tem Zero vida Se ele morrer de novo Ou eu A gente tem que voltar lá Do tanque Mal rolê E eu Estava pensando aqui Eu não estava falando com ele Olha lá Morreu de novo E eu estava pensando aqui Não, ele não morreu de novo Eu estava pensando Se ele morrer Eu não vou repetir Porque esse aqui é mal demorado Podia estar Esse tempo aqui Fazendo outras coisas Exportando o veículo Eu vou estar perdendo tempo Com esse cara aqui Um cara level alto desse cara Acho que é mais de 100 O level dele Não era para estar mais Nesses erro noob não Aí ó Ele até usa as armas certas Olha lá Eu estou usando a arma incendiária Ele até usa a Mira terno que eu estou usando Ele até usa a arma certa Troca bem de arma Mas ele não tem posicionamento De mapa Ele não tem noção De posicionamento E ele não rila Isso aí é básico Cara E aí eu queria te fazer Racionar o seguinte Se você assistiu até aqui Cara Por que que a galera Diferencia GTA Do PUBG por exemplo Que eu também jogo Acha que no GTA Você é invencível E no PUBG não Tomou um tirinho Você já para e rila Por que que no GTA A galera tem preguiça De rilar irmão Você vê onde eu estou aqui Eu estou bem exposto Eu tive que colocar Vou morrer Por um pentelho de vida Meu HP zero quase E tem dois joguinários Lá na frente O que que eu fiz Eu tirei da primeira pessoa E apertei o que Fiquei Tomei cover na parede aí Se fosse no GTA 4 Que é a parede de storage Eu tinha morrido aí E aí eu vi que se eu virasse Eu ia morrer E não dava nem para rilar E eu falei I need help Eu achei que ele era gringo Mas é português É brasileiro Precisa de ajuda Com sniper E aí Ele Já que não rilou E tomou tiro De quando renasceu para cá Morre de novo Ou seja Um desastre completo Esse cara jogando Porque ele não rila Ele não tem noção de posicionamento Morreu Pela segunda vez Ele morre Não consegue me salvar E acaba a missão Os Jaggernaut nos venceram É Sabia que ia dar ruim Fiquei com um vídeo análise E eu não vou jogar de novo Porque não dá para jogar com o Nub O cara que está fazendo Golpe do juízo final Ainda cometei uns erros desses É complicado Fiquei análise Tamo junto E aí Essa é a fala que eu fiz Quando estava terminando De capturar Essa gameplay Ele tentou colocar para repetir Mas eu não quis repetir Porque cara Realmente Eu não entendo isso Vou te falar E não é só nesse tipo de job Mata-mata Até que tudo bem Mas É muito rápido Mata-mata É muito dinâmico Você ficar rilando E não tem tempo de esconder Quando você está rilando O cara vem e te mata Mas numa missão dessa Que não tem relógio contando Acaba no tempo Não tem cronômetro Você Tem todo o tempo do mundo Para fazer E você não pegar um cover E rilar E nessa missão do juízo final Ainda Os inimigos não ficam Mesmo no difícil Os inimigos não ficam aparecendo Não ficam Spawnando Não fica Eu já testei Mesmo no modo hard No level mesmo difícil Não fica espanando Ou seja Você tem tempo Para parar e rilar E o cara fica fazendo isso aí Então Não faça isso Cara Faz que nem PUBG PUBG CSGO Agora tem como você rilar também Cara Toma um tiro No PUBG e rila No GTA O cara toma 10, 15 tira E fica avançando Que nem um cavalo Aí dá nisso Perder uma missão Podia ter ganhado aqui 500k Mó grana E o cara Cometeu esses erros aí Então Fica aí esse vídeo Como dica Era um gameplay Mas eu transformei em tutorial E até o próximo vídeo Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.